Queria agendar uma marcação. Queria agendar uma marcação. Queria agendar uma marcação. Queria marcar uma consulta. Queria marcar uma consulta. Queria marcar uma consulta. Qual é o próximo horário que tem disponível? Qual é o próximo horário que tem disponível? Tem uma hora disponível na próxima semana? Tem uma hora disponível na próxima semana? É possível adiar a marcação? É possível adiar a marcação? É possível antecipar a marcação? É possível antecipar a marcação? É possível antecipar a marcação? É possível mais cedo? É possível mais cedo? É possível mais cedo? É possível mais tarde? É possível mais tarde? É possível mais tarde? Queria confirmar uma marcação. Queria cancelar uma marcação. Quais são os dias disponíveis? Quais são os dias disponíveis? Quais são os dias disponíveis? Quais são as datas disponíveis? Quais são as datas disponíveis? Quais são as datas disponíveis? Há horas disponíveis para marcação às segundas e sextas, às nove da manhã. Há horas disponíveis para marcação às segundas e sextas, às nove da manhã. Estou disponível no dia 1, às duas da tarde. Estou disponível no dia 1, às duas da tarde. Estou disponível no dia 1, às duas da tarde. É possível da parte da manhã? É possível da parte da manhã? É possível da parte da manhã? É possível da parte da tarde? É possível da parte da tarde? É possível da parte da tarde? Só estou disponível durante a semana. Só estou disponível durante a semana. Não estou disponível ao fim de semana. Não estou disponível ao fim de semana. Não estou disponível nesse dia. Não estou disponível nesse dia. Não estou disponível a essa hora. Não estou disponível a essa hora. Não estou disponível a essa hora. Vou receber uma confirmação por e-mail. Vou receber uma confirmação por e-mail. Vou receber uma confirmação por e-mail. Vou receber uma confirmação por SMS. Vou receber uma confirmação por SMS Vou receber uma confirmação por SMS Qual é o valor da consulta? Qual é o valor da consulta? Qual é o valor da consulta?